Olá meu povo, quem fala com vocês? Eu, Leão da Central, e agora temos novidades sobre um herói que está sendo bem discutido e bem modificado recentemente pelos desenvolvedores do Overwatch. Esta que é a nossa maravilhosa hacker Sombra. Alguns dias atrás, com o lançamento de Heyman, o novo herói do Overwatch, no RPT, o reino público de testes do Overwatch, tivemos também novidades de que Sombra estaria recebendo um rework em algumas de suas habilidades. Agora ela vai poder ficar invisível para sempre, a gente teve também buffs em outras regiões, como por exemplo o teleportador dela, que agora também estava com duração infinita, e a gente pensou que essas mudanças já vão ficar aí no RPT para a gente ver como eles vão chegar no servidor, e parece que não vão durar por muito tempo, porque já vai ter ainda mais modificações nessas mudanças que estão rolando no kit da hacker mexicana. Portanto, agora a gente vai conferir o que aconteceu, já que o Jeff Goodman, um dos desenvolvedores, postou algumas novidades. Bem, foi ontem no fórum oficial do Overwatch pela Blazard que o Jeff Goodman, da equipe de desenvolvimento, postou em um dos links de discussões gerais, algumas outras novidades e mudanças que eles estão fazendo em Sombra, que irão chegar em breve nos próximos dias. Ele diz, abre aspas, Temos algumas outras mudanças chegando em Sombra, que vão vir nessa atualização do RPT em breve. Isso é o que está chegando. Reduzimos o raio de detecção dela de 4 para 2 metros. Isso significa que agora você vai ter que estar ainda mais próximo de Sombra, para realmente vê-la na sua frente, já que por longe você sempre tinha aquela coisa de realmente nunca perceber que ela estava lá. Agora você precisa ainda mais estar perto dela para poder detectá-la por perto. Com certeza um grande buff chegando na Hacker. Ele continua falando que, Você não mais terá que olhar para o seu translocador para destruí-lo. Agora, você só precisa apertar o botão de interação e ele automaticamente será destruído. Se você está perto de um teleporter da Symetra, ao apertar o botão interação, você será apenas teleportado para o outro teleporter da Symetra, ao invés de destruir o seu translocador. Então, como vocês sabem, desde a última mudança que tivemos na Sombra, agora o teleporter dela, o translocador, ele tem uma duração infinita. Eles tiveram que criar uma nova mecânica, caso você não esteja satisfeito com o local de onde você plantou o seu translocador. Então, agora a Sombra pode sim destruir seus translocadores. Mas, anteriormente, você precisava estar olhando na direção do translocador e ativar a tecla de interação para poder destruí-lo. A partir de agora, essa mudança do Jeff Goodman, basta apenas apertar a tecla de interação e automaticamente o seu translocador vai ser destruído. Claro que isso não vai bugar com o teleporter da Symetra, como podemos ver, mas realmente é uma opção para deixar a Sombra ainda mais rápida e não necessitar que ela esteja olhando diretamente para uma direção específica para poder fazer o seu combo com o translocador. Beleza? Além disso, ela recebeu outras mudanças em som. Jeff Goodman diz, nós reduzimos dramaticamente o som para os inimigos que o translocador faz quando é reativado. Você precisa estar bem, bem perto agora do translocador para poder ouvir o barulhinho. Em outras palavras, agora o translocador da Sombra vai fazer ainda menos barulho. Você vai ter que estar bem perto dessa vez para poder ouvir e poder se preparar para quando a Sombra estiver se teleportando. Isso com certeza vai ser um buff incrível que vai estar ajudando ela a sobreviver e, é claro, se movimentar pelo mapa com maior facilidade daqui para frente. Fora isso, tivemos alterações na sua Suprema. A sua Suprema EMP agora funciona nas minas de Wrecking Ball, desabilitando essas minas por 10 segundos. Com certeza foi uma mudança que a galera estava questionando que foi o lançamento do Wrecking Ball do Raymond nos servidores do RPT, que era a questão, o que a Sombra pode hackear no Wrecking Ball? As minas do Wrecking Ball com certeza são uma Suprema bem forte e faria totalmente sentido se a Sombra pudesse hackeá-las. E é por isso que agora a Suprema da Sombra, o Pain, agora também vai desabilitar essas minas por 10 segundos. Fica uma boa opção para counterar um Wrecking Ball caso ele esteja bem forte no meta atual. E também é um belo de um buff para a Sombra que vai estar chegando nos servidores do RPT. Para terminar, ele também adiciona. Você agora pode interromper a sua animação de recarregar com o hack. Ou seja, se você estiver recarregando a sua arma e você precisar imediatamente hackear alguém, agora você não precisa esperar a animação de recarga. Agora ela para a sua animação de recarga e já começa a hackear instantaneamente. Com certeza são mudanças que vão deixar a Sombra ainda mais forte e, para fechar, o Jeff Goodman completa o post falando. Ainda estamos avaliando suas mudanças em geral, mas é bem improvável que ela volte com a sua habilidade de contestar objetivos ou ter 75% de velocidade de movimento enquanto invisível. O objetivo dessas mudanças é fazer com que ela fique forte em geral, mesmo se ela fique um pouco mais fraca em algumas outras áreas. Bem, esse foi o post do Jeff Goodman por completo do fórum oficial do Overwatch. Eu acho que fica bem claro a visão da Blizzard para essa nova Sombra. Eles querem que ela fique bem forte com essa visão, com essa perspectiva de infiltradora. Eles citaram isso nos últimos posts do fórum oficial, falando que agora eles querem que a Sombra realmente tome essa função que ela tinha desde o começo, que essa é um herói que está se infiltrando, que está chegando na parte dos fundos da equipe inimiga e eliminando personagens essenciais, conseguindo eliminar suportes, conseguindo desabilitar escudos. Essa é a verdadeira proposta de Sombra. Não deixar ela na front line, não deixar ela na linha de frente, nem causando o verdadeiro dano em outros heróis tanque, mas sim sendo um personagem que se infiltra, que chega por trás, sem ser visto pela equipe inimiga, e então desabilitando conteúdos chaves. Uma coisa que com certeza vai mudar o meta é esse novo posicionamento da Sombra, essa forma como a Sombra vai estar funcionando, apesar dela com certeza estar bem mais forte, com esse novo kit de habilidades que está chegando, não dá para negar que ela não está desbalanceada, já que agora ela não consegue mais contestar objetivos quando está invisível. Com certeza vai gerar mecânicas bem interessantes, e com esse fato de que o hack dela está cada vez mais forte, eu quero ver o que os profissionais vão criar por meio dessa invisibilidade infinita e destes novos hacks. Fica também a dúvida se o Wrecking Ball vai continuar tão forte assim quando tivermos a chegada desta nova Sombra, nos servidores oficiais do Overwatch. Porque afinal, ela, que é uma das principais inimigas de qualquer herói que é focado em habilidades, ela com certeza vai atrapalhar bastante o jogo do Wrecking Ball. Então eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas mudanças da Sombra? Ela está balanceada? Ela está muito AP? Ela sequer precisava dessas mudanças? Deixem as suas opiniões aí nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando. Beleza? Galera, para mais novidades de Overwatch, você já sabe o que fazer. É só se inscrever aqui na Central e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload. Fora isso, fique também de olho no portal central.info, o nosso website oficial de notícias do mundo dos games, filmes e séries. Lá você fica por dentro de todas as notícias de forma rápida e precisa. Portanto, tenha uma checada no nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Não se esqueça de deixar a sua opinião e é claro, de deixar aquele like para poder ajudar o canal. Beleza? O que eu falo com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Até mais.